Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Aê, Brasil! Finalmente vamos comentar Utopia. Esta série que vocês estão mandando muita mensagem, tanto pelo Instagram, quanto pelo Twitter, quanto aqui nos comentários, falando como assim vocês ainda não viram Utopia? É muita cara de vocês. Foi uma febre, né, cara? Assim que lançou isso, assim, eu tenho orgulho. E cara, lançou tem menos de uma semana, sabe? É um tipo de desespero muito curto. Então, mas eu tenho orgulho desse desespero, sabe por quê? Porque as pessoas normalmente demoravam pra assistir esse tipo de vídeo, de conteúdo, assim, extremista. E aí a gente desacelerou um pouco. É, porque Tales from the Loop, quando a gente falou aqui no canal, que é uma série muito na mesma pegada que tem no Prime Video, vou deixar o link de todas as séries que eu comentar aqui na descrição. A gente fez o vídeo e, tipo, mil pessoas assistiram e depois demorou dois meses pra galera realmente engajar naquela série. Dispatches from Elsewhere. Também demorou muito pra galera... São duas dicas maravilhosas se vocês gostaram de Tales from the... Do Tales from the Loop, do Utopia. Do Utopia. E eu vou deixar os links aqui na descrição. Boa. Bom, quando anunciou Utopia, a galera já ficou, cara, certamente vocês vão amar, porque vocês amam The Boys, que é quadrinhos. Utopia também é, né? Baseado em... Mas eu fiquei meio receosa, assim, porque a descrição tava muito questionável pra mim, sabe? Eu fiquei, cara, tá muito parecido com muita coisa que eu já vi. Parece que eles escolheram os elementos certos pra fazer a sinopse e aí eu tava um pouco receosa. O trailer, né? A gente me deixou com o pé atrás também. Sim, sim. Eu fiquei meio assim, eu fiquei... A gente ficou um pouquinho assim, falando Amazon, Amazon, tu tá entregando mais do mesmo. Mas assim, a gente já falou em alguns vídeos isso aqui no canal. Sim. Quando você cria um produto, você precisa definir com quem você tá conversando. É. Com esse produto. A gente sabe que a Netflix foca muito no público nerd e no público adolescente. A gente sabe que a HBO é a dona dos textões, então ela foca no conteúdo adulto que... Que choca, né? É, que tenta desconstruir, né? Através do entretenimento, várias questões e vários tabus sociais. Exato. E a Amazon, ela abraçou de cara, assim, essa galera meio cultura pop alternativa. Eu acho que é uma parada que não é exatamente o público nerd que ela conversa. Ela conversa com o público mais alternativo, que é uma galera que gosta de uma confusão mental antes de chegar em algum lugar. É, não gosta dos quadradinhos. Exato. Não é? E cara, The Boys é assim, não é uma série óbvia, não é uma história óbvia. Essas outras duas que a gente citou também. De novo, vou deixar os links todos para poder entregar essa história para a gente. E eu achei incrível. Ela é uma autora incrível. Ela é uma mulher maravilhosa que escreve muito bem, que sabe deixar a gente confuso. E eu adorei a adaptação. Temos ressalvas? Temos ressalvas. Mas antes, vamos falar dos personagens. Vamos lá, Cris e Guerreira. Para conhecer esse universo, temos o Wilson Wilson. O Wilson Wilson é o teórico conspirador. É o que a gente adora. Ele sou eu no rolê. Porque quando ele falou a frase, não, na verdade, quando a série trouxe para a gente a frase de que se você quiser fazer uma segregação de gêneros, você coloca a vacina ou a doença, seja o que for, no absorvente, naquele minuto eu cogitei nunca mais comprar absorvente. Olha isso. Fica a dica. Eu sou o Wilson Wilson. É bom saber quem é quem no rolê. Porque você está aí no rolê também. É, eu só não sei quem é. Você só não é o Wilson Wilson. Eu sou o Sr. Coelho. Porque eu perco o olho fácil. E continuo lutando. Vamos lá. Próximo, temos a Becky. A Becky não tem parâmetro, né, cara? É, ela é maravilhosa. Ela é. E ela faz qualquer coisa para o plano dar certo. Mas é legal, porque ela tem um propósito nessa história, né? E aí, junto com a galera, ela vai redescobrindo outros propósitos. Exato. E sendo desdobrados. E o propósito é a entrega dela nos primeiros segundos da série. Exatamente. Então, assim, você já abraça todo mundo. Vamos fazer assim, eles entregam tudo sobre todo mundo nos primeiros segundos da série, né? É, a gente entende quem é quem no rolê logo no comecinho. Depois nós temos a Sam, que é a mais inteligente. É quem vai salvar o mundo. Exato. Ela é muito sagaz, ela é muito perspicaz. Temos uma Leia tentando subir aqui. Ela é muito perspicaz, ela entende muito bem desse universo das teorias da conspiração, só que pisando no chão. Exato. Ela não surta, que nem o Wilson Wilson. Entendeu? Ela se mantém ali, Sam. Próximo. E por último, temos o Ian. Esse é o grupo original, né? Dá pra ver as partes da Leia daqui, ó. Então, o Ian, ele é o cético curioso, se é que pode existir. É o fake cético. Exato. Se é que ele está perto, ele não pode acreditar. Não, na verdade, quando ele acha que vai dar ruim pra ele, ele fica, será que é melhor, gente? Será que é o melhor caminho? Então, ele é o cético curioso, ele está indo com você até que ele se sinta ameaçado. É, é mole. E aí, ele fica meio tenso depois. Esse é o primeiro arco do grupo. Então, tem mais um nesse grupo, que é o Grant. Isso. Que é você, né, Pandamente? O Grant é você, né? O Grant é você, né? É muito igual o Grant, cara. Pandamente é muito o Grant no grupo. Já conta aqui pra gente nos comentários quem é você nesse grupo. Então. E aí, no fim das contas, o que é utopia pra quem está assistindo esse vídeo falando tá, tudo bem, mas como funciona essa história? Basicamente é o seguinte, existe um quadrinho que se chama Distopia, que foi lançado há um tempo atrás, foi encontrado por fãs há um tempo atrás e que tem desenhos que revelam a história da Jessica Hyde. Isso. Que é uma menina que teoricamente enfrenta o Senhor Coelho e dentro dessa história, nerds conspiratórios que habitam o Reddit, eles encontraram padrões que meio que explicavam algumas pandemias, epidemias e vírus que se espalham pela Terra e tudo mais. Sim, é uma série tensa de se ver em 2020 porque você sai dali falando, meu Deus, eu estou vivendo utopia ou distopia, não se sabe ao certo. mas ainda assim é uma história muito boa. Exatamente. E aí, numa FringCon, para quem não conhece, é tipo uma ComicCon dos fãs de Fring. Tem várias, tinha várias conversões até o ano passado. Específicas, né? Que são específicas de temas. Exato. Temazinhos. Exato. E às vezes era tipo um dia, né? É, rapidinho, final de semana e tal. E aí todos eles marcaram de se encontrar lá porque aparentemente alguém encontrou utopia, que é... O quadrinho perdido, o elo perdido. Não, distopia é o primeiro, né? Utopia é o segundo. Utopia é a continuação da distopia. Exato. E aí eles vão ficar sabendo o que vai acontecer com o mundo. É uma previsão mais para o futuro, assim. Porque na distopia eles veem coisas que já aconteceram, tipo o SARS, várias paradas que já aconteceram na Terra. É, a distopia, no caso, ela preveu doenças que são conhecidas na Terra. Previu, né? Então tá bom. E aí no caso utopia iria prever o futuro. Exato. E aí eles meio que estão vivendo esse futuro, então é importante ver utopia. Só que utopia tá na mão de pessoas que não conhecem o rolê de ser nerd, de ser teórico da conspiração e de ler esses quadrinhos e tudo mais. Então eles ficam meio que abobalhados só querendo vender aquilo ali e impressionados que a galera fica fazendo lances altíssimos de dinheiro. Só que aí, gente, obviamente abre-se aquela subtrama de governo e indústria farmacêutica envolvida nesse rolê e tudo mais, cientistas. E aí a gente começa realmente a entrar no universo da série Utopia, que são todos esses nerds fanáticos que acreditam nas teorias da conspiração de distopia e utopia que encontram a maravilhosa Jessica Hyde que é aquela ali que está no meio e ela existe. É, e aí isso que é bizarro porque eu, a princípio, pensei assim, tipo... Que é a zoeira. Essa menina é uma fã que está imaginando ser Jessica Hyde. Sim. Eu jurava. Eu também acreditei. Eu acredito nisso. Aí depois eu falei assim, tá, tudo bem. É. Mas ela é a menina, a protagonista dos quadrinhos de distopia e utopia. E juntos eles acabam enfrentando umas coisas muito loucas de que acho que todo nerd teórico da conspiração adoraria participar. Sim. Então é meio que uma série massageadora de ego dos teóricos de plantão que adorariam viver essa aventura. E pra quem é fã de The Office tem o nosso querido doutor. Tem. Ele é um cientista e é um nome diferente, um negócio assim. Ele vai ser Dwight pra sempre. E ele é um cientista que teoricamente em 2013, 2013, não sei, ele descobriu um vírus que seria um problema pra comunidade mundial. Isso. era do Peru, né? É, um vírus peruano que vinha de um morcego. Tudo bom? E aí ele começa a ver padrões nessa gripe que tá rolando, nessa nova pandemia que tá rolando durante a série com a gripe que ele descobriu e que teoricamente foi ignorada. E aí ele sabe que ele tem uma vacina porque ele descobriu a gripe então ele criou a vacina. E aí começa meio que uma corrida de indústria farmacêutica, governo, esse cara que é tipo super crente na medicina e no que ele descobriu. E os teóricos loucos junto com a Jessica Wright, sabe? Então é assim, é muita informação ao mesmo tempo. E aí vamos lá. Não, pra finalizar tem esse cara aqui. Ah, tem o... É, ele. O vilão. Você quer falar. É o vilão. É o vilão, né? É a indústria farmacêutica e é o vilão. E aí tem o filho dele que é o único filho genuíno dele, né? Como é que é? O único filho biológico dele que os outros são todos adotados e aí a gente vê que ele tem uma relação meio esquisita com crianças. E isso vai se desenvolvendo ao longo da série. Tipo, eu acho que é legal a partir de agora a gente falar com spoiler, né? Enfim, pra quem assistiu até aqui então sem spoiler, é uma série pra quem curte quadrinhos, pra quem curte ficção científica, pra quem curte teorias da conspiração e quem gosta de histórias muito loucas com roteiros muito loucos. Isso. É isso. Assista a Utopia no Prime Video. Agora com spoiler. Ele é um senhor coelho. Isso. O John Cusack, que é o grande vilão da história. E confesso pra vocês, assim, que eu criei uma altíssima expectativa na série. Uhum. Com a premissa dela, quando foi entregue pra gente pelo Prime Video, com os primeiros episódios, eu acho que é uma série que tem uma história muito boa, que entrega ali um conteúdo muito bom, mas que no fim das contas não entrega. Uhum. Tudo que promete. Sim. Né? Inclusive essa imagem não aparece na série, né? Ah, eu não sei agora. Porque depois que cortam o dedo dele, a gente só vê ele com o filho dele no carro. No carro, é. Depois a gente não vê mais. É, pode ter sido o Senna Gap cortada. Cortada, né? Mas assim, quem viu Dispatches from Elsewhere, em algum momento da história vai falar assim, cara, isso tá aparecendo muito Dispatches from Elsewhere. Tem o quê? Tem o quê? Principalmente com essa parada de ficar buscando Jessica Hyde, Jessica Hyde, Jessica Hyde, e aí é uma sociedade, existe a casa, existe uma mitologia ali por trás dessa história. Meio watch, né? Meio, meio, garma. É uma mistura de elementos que funcionam muito. Funcionam. O roteiro é muito bom, a direção é muito boa, os atores, os personagens são muito bons. Mas, eu falei bom do roteiro, eu falei bem do roteiro, mas eu tô meio assim com o roteiro. Eu terminei a série falando, ah, Cris, você pode falar se você não mostrou agora. e porque eu queria que você não mostrou. E aí, que foi essa? É isso, a gente vai ficar mesmo, não vou cortar não. Não vamos cortar? Não. Leia, vamos sair da porta? Vamos para a cozinha, vamos para a cozinha todo mundo, com a cozinha. Cozinha, cozinha. Bom, quando terminou, o Panda realmente falou isso para mim, porque eu fiquei com uma cara meio assim, e aí o Panda falou, ah, se você quiser, você pode dizer que não gostou. E assim, agora, 24 horas depois que a gente termina de assistir, a gente não conversou. Não conversou. Então, o que eu penso, assim, sobre o final da série? Durante toda a série, a gente tem alguns enigmas que são muito fortes, que são os enigmas todos relacionados ao quadrinho, à utopia. A gente não sabe quem é o Senhor Coelho, por mais que a gente desconfie, a gente não sabe o que é essa grande instituição, por mais que a gente desconfie, a gente não sabe qual é o objetivo do Senhor Coelho, e isso realmente me surpreendeu, porque o objetivo dele não é o que eu esperava, é diferente do que eu esperava, achei legal, inclusive o objetivo dele, e faz sentido dentro do universo dos teóricos de conspiração. que faz sentido, né, cara? É, ele é tipo Thanos, ele é um vilão que faz sentido, o propósito dele é coerente. É isso. Eu compraria o propósito, é tipo Thanos mesmo. Eu compraria o propósito dele, porque faz sentido, obviamente que não do jeito impositório que ele está fazendo, é errado, é criminoso, mas ainda assim é um conceito que faz sentido. O que me desagradou foi que eles construíram o conceito da Jessica Hyde todo, colocando ela como uma menina diferente, né, dentro daquele universo ali. E no fim das contas, quando termina, literalmente, nos últimos 30 segundos de série, ela não é uma menina diferente. ela é filha de uma pessoa que a gente passou... Ela é o Rasmus. Exato. Exatamente igual. Ela é o Rasmus de The Rain. É, exatamente, a história é essa. a história do pai dela, a gente começa a série acreditando numa coisa, quando a gente entende os quadrinhos, tanto distopia quanto utopia, a gente acredita em outra coisa, junto com eles, e aí a própria série desconstrói todas as nossas crenças sobre o pai dela. E aí eu não gostei, tá aí, assim, o ponto mais fraco pra mim dessa série. Não gostei da forma rasteira que eles usaram de cliffhanger no final da primeira temporada com o pai dela. Tipo, não precisava. Sabe? Eu acho que podia deixar a entender, tipo, ela podia entrar, tipo, aquela mulher, né, teoricamente, a fada madrinha dela. Sim, sim. Poderia entrar naquela cela e falar, tipo, a Jéssica está aqui de volta. Eu preferia. Esse plot twist da... Porque eu encontrei a sua filha, sabe? Aí eu fiquei, tipo, ai, sério? Agora? Desnecessário. Esse plot twist da fada madrinha dela é legal. É bem legal. O contexto é bem construído. Até aquele ponto eu não esperava por isso. Exato, também não. Mas eu achei muito desnecessário e, cara, eu vou dizer uma parada pra vocês. Pode ser que se torne um padrão. Porque upload, quando terminou no Prime Video, a gente também não gostou do plot do final da primeira temporada. As séries do Prime Video, que são minisséries, Dispatches, Tales from the Loop, terminam muitíssimo bem. Elas terminam de forma satisfatória, assim. Mas quando você pega, por exemplo, o final de upload, a gente falou isso no vídeo de upload também, eu vou deixar o link aqui, a gente não curtiu o final. Verdade. Porque foi um cliffhanger desesperado de final de temporada. e a gente está meio que boicotando esse tipo de cliffhanger por causa de todos os cancelamentos que teve nos últimos três anos. A gente sabe que o Prime Video está aí no início de carreira de produções originais e a gente sabe que dificilmente eles vão cancelar essas séries, porque eles estão investindo muito pontualmente. Então, provavelmente, eles vão continuar. Mas ainda assim, eu acho que como público é um argumento de roteiro ruim. Desagrada, sabe? Porque não precisa. A história estava incrível. Não precisava daquilo. Sabe? Não precisava falar do pai dela. Nada. Podia botar um homem desenhando. A gente ia achar que era só o ilustrador. A gente não ia achar que era tipo o pai dela nem nada. A gente poderia fazer teoria sobre isso. Seria mais legal teorizar sobre ser o pai da Jessica Hyde do que a série entregar isso embora. E esse lance dela ser ela tem dentro do corpo dela todas as vacinas e todas essas doenças. Assim, podia até ser legal. Mas foi mal trabalhado. Eu também acho. Foi rápido. Foi tipo muito óbvio, sabe? Muito... Ai, tem que ser. Ela tem que ser importante por algum motivo. Porque no fim das contas ela não era tão importante assim. Ela era mais uma menina. Ela só é importante porque ela é uma incubadora de vacinas, sabe? Exato. Então é isso. Mas enfim, é uma série muito boa nada do final que desagradou elimina o fato de ter sido uma uma experiência uma experiência incrível. A gente se divertiu muito assistindo a série. Tem um ritmo ótimo. Os episódios são incríveis. Enfim, é uma série que a gente recomenda. Eu adorei o seu apoio. Adorei. John Cusa que é maravilhoso, né? A parte que ele para que ele está preso e que ele só tem a lábia dele. É maravilhoso. Ele só tem as verdades dele. E ele fala, né? Tipo, cara, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Só que eu sou teimoso o suficiente e eu acredito tanto na minha pegada que eu não vou abrir mão. Eu não vou me acusar. Eu não vou fazer as coisas... Não vou ficar fazendo esse discurso. E vocês são maturos demais. É muito pequeno o plano de vocês com tudo que eu construí durante essas décadas, sabe? E aí, outra parada também que é artifício de roteiro para segurar a sua atenção é separar o grupo, né? A gente tem a Jéssica agora na casa junto com todo mundo da colheita que é essa seita bizarra aí do Sr. Coelho. Sim. A gente tem o Wilson Wilson e a Becky junto com o Sr. Coelho. Aham. E a gente tem o Ian e o Grant. É o Ian e o Grant ou o Ian com a menininha? Não, é o Ian com a menininha, né? O Grant foi pego pela equipe de segurança do Sr. Coelho porque ele falou tipo, vai, vai, vai e ele foi preso. E o Ian ficou com a menininha fofa com a menininha psicopata porque a menina vai ser psicopata, não vai? É. Caraca, para fazer o chamado é três segundos aquela criança ali. Deus o livre. É um semblante sério, né? Tem, muito sério. E ela tem cara de mais velha, sabe? Ela é tipo uma criança muito adulta, assim. É um pouco assustadora. Mas enfim, terminou de novo com esse artifício de roteiro, de separar o grupo. Tem uma coisa que eu não gostei, assim. Não tinha porquê. O quê? Não teve nem objetivo, não teve nem exemplo, não, tipo, não deu em nada, sabe? O quê? É só para chocar ter matado essa personagem. Pois é, a gente não gostou disso, não entendi porquê. Não sei se ela é cara, não sei se ela é famosa, não sei o que acontece, mas ela morreu. Cara, para nada. Entendi, é. Ah, porque não pode ter dois líderes. Eu sei fazer as contas, não podemos ter dois líderes. Tudo bem, mas ela era uma personagem fantástica, eu gostava muito dela mesmo. Mas aí... Ela morreu logo no começo, mas é ruim. Eu tenho uma pegada negativa para quando uma história, ela caminha para todo mundo ser ruim. Sim. Tipo, o objetivo da série é... Mostrar que todo mundo é ruim. Eu entendo, tipo, The Boss, que ele vende isso. Tipo, é uma série de pessoas ruins. Sim. Agora, eu começo... No trailer tem, ah, quanta coisa ruim a gente pode fazer para fazer algo bom? E aí o Dwight vai e fala, nada, não precisa. Não precisa fazer nada ruim para ser bom. E aí eu fiquei, ah, legal, então vai ter uma mensagem positiva, né? É. Só que, cara, todo mundo é meio neutro, essa personagem, ela é muito boa. É. Aí quando aparece a Jack, Jessica, ela é muito ruim. É. E aí, como todo mundo estava caminhando para ser bom por causa dela, ela matou e todo mundo caminhou para ser ruim. É, todo mundo se vinculou à Jessica Hyde. Mas a Jessica Hyde é tipo a religião deles, né? É, mas aí... Não dá para fugir muito disso também. O quanto os dois lados estão errados, sabe, na questão de seita. Mas podia ter discussões tão fenomenais de embate entre as duas. É por isso que eu acho que a série promete muito e ela entrega uma aventura rasa, sabe? Ela entrega uma aventura simples. É uma série muito boa? É. Uma história muito boa? Sim. Com personagens muito bons. Com personagens muito bons, sim. Mas aí a gente fica... Falta ligar pontos, entendeu? Quer ver uma cena ruim? A cena de destruir as vacinas. Ela é horrível essa cena. Desnecessária. Primeiro que não dá para três caminhãozinhos destruir todas aquelas paradas e um caminhão não conseguir derrubar uma porta. Exato. Não dá. É. Eu achei meio zoada também, mas enfim. Quantas coxinhas você dá ou a gente não dá coxinha mais? Quatro coxinhas? Quero dar coxinhas. Eu dou... Três coxinhas. Eu dou quatro coxinhas. Porque eu achei que faltou ligar os pontos. Tá. Ligar os pontos do roteiro com os personagens. Não é ruim. Não é muito boa. Cara, tirando o fato desse negócio de matar essa personagem no início, eu adorei a série inteira. Estava curtindo a série inteira. Isso. E o final... Aí do nada a gente ficou tipo eu entendi. Espera a segunda temporada então. Eu não gosto disso, sabe? Eu gosto quando a gente termina a primeira temporada de um jeito satisfatório e pleno. Podia, né? Mas querendo muito que continue porque foi satisfatório e pleno. Sabe? É diferente de você terminar uma temporada com uma história que precisa da segunda para fazer sentido. Exato. Eu espero que vocês tenham entendido o nosso ponto de vista. Diz aí se vocês assistiram Utopia no Prime Video. Lembrando que nós temos um link no Prime Video que para você assinar, se você clicar no link aqui na descrição, eu e Panda ganhamos centavinhos da Amazon porque é um link afiliado. Exatamente. Então assine pelo nosso link, faça compras no Amazon Brasil pelo nosso link. Clica no link e compre alguma outra coisa. Exato. Tudo isso dá centavinhos para nós de comissão de afiliados. Obrigada a vocês que assistiram até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Se inscreva no canal.